Você deixou seu smartphone cair, ele apagou a tela e você não sabe como resolver? Me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra você como resolver esse problema de uma forma bem simples. Então, vamos pra vinheta! E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já deixa aí o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve, e não esquece de ativar o sininho das notificações. Sendo dessa forma, Venti, vai para o vídeo. E se você caiu nesse vídeo, com certeza, você deve ter um aparelho que acabou danificando a tela e simplesmente também não está dando imagem. Então, assim como este modelo, nós vamos aprender a consertar. E o vídeo é bem fácil, é simples e rápido, então me acompanhe até o final e não pula partes. Eu vou te mostrar um passo a passo bem completo de como resolver esse tipo de problema. Essa tampa traseira já está bem danificada, então a gente coloca algumas fitas e isso vai ajudar que ela não danifique ainda mais durante o processo de abertura, já que ela é um vidro. Então, caso você fosse, isso pode acabar danificando e até te cortando. Então, não só isso, mas também eu vou te mostrar que dá pra resolver esse tipo de problema sem gastar tanto e com um precinho até bem amigável. Aqui no Centro de Reparo de Sidney CBD, fazemos esse tipo de serviço, não somente Samsung, mas de diversos modelos e diversos aparelhos de diversas marcas. Então, esse aqui é o David, o nosso técnico. Ele agora vai escrever uma mensagem pra você. E assim como esse smartphone Note 20 Ultra está sendo consertado por um precinho, você também pode fazer isso. E eu lembrando, esse smartphone, ele possui uma tela de um alto valor. Então, optando por consertar conosco, você sempre ganha aquele precinho bem legal. E assim como o David começou a escrever aí nesse papel, nessa forma começamos por aquecer a parte traseira, já que esse aparelho é colado e então precisamos amolecer de certa forma ali a cola que segura essa tampa. Então, colocamos ele ali na nossa separadora e o aparelho será aquecido por um momento. Essa aí é a nossa nova tela e faremos alguns testes nela pra garantir também que está tudo ok. Então, o David começa neste momento por testar o nosso aparelho. E diferente da maioria dos modelos, este modelo aqui a gente não consegue testar primeiramente uma tela antes de desmontar o aparelho por completo. Então, começamos ali por remover a nossa tampa traseira. E David utiliza neste momento uma espátula de metal e que é bem flexível. Também utilizamos uma espátula de plástico e principalmente álcool isopropílico. Ele é bem essencial no momento em que formos remover qualquer tipo de adesivo ou qualquer tipo de cola, já que esse tipo de álcool não danifica nenhum componente, como pelo contrário. Nós utilizamos ele todos os dias na limpeza de componentes eletrônicos, pois sua composição está em 99% e não contém água. Então, dessa forma, podemos utilizar de forma livre. Após isso, David conseguiu remover a tampa traseira do nosso smartphone Note 20 Ultra. E sendo assim, colocamos de lado e fomos para a remoção de todos os parafusos. Este é um procedimento um pouco demorado, então realmente pulamos algumas partes. Removemos todos os parafusos e principalmente alguns componentes. E este é o nosso componente de carregamento por indução e também pagamentos por NFC. Também desconectamos o flex, que é da nossa frontal. Sendo assim, a gente pode testar a nossa nova tela. E David conecta ali e também conecta o conector da bateria. Então tentamos ligar o aparelho. Este poder chegou na assistência bem descarregado, então de início não conseguimos ligá-lo imediatamente. Então, mas podemos perceber que realmente o aparelho estava dando um sinal de vida. Então a gente prossegue para o nosso conserto. David remove a nossa nova tela e o procedimento que faremos agora será o seguinte. Tiraremos todos os componentes, todo dessa tela antiga e colocaremos na nossa nova tela. Já que todos os nossos displays também acompanham a carcaça. Então meio que será uma restauração por completo, exceto a tampa traseira. Desconectamos tudo, pois tudo será transferido, incluindo a nossa placa principal, dock de carga, flex, bateria e também os componentes de câmera e auricular. Desta forma David faz toda a desmontagem por completo. Esse procedimento não tem segredo, consiste apenas em você remover todos os parafusos e tirar com cuidado todos os componentes. Não queremos furar bateria e também não queremos danificar nenhum componente tipo a placa lógica. E caso você tenha também um Note 20 Ultra com esse mesmo problema, saiba que neste modelo não recomendamos que você faça este tipo de conserto por conta própria. Já que este aparelho possui um alto valor e todas as suas peças também possuem um alto valor. Então caso você tente consertar e não tenha a experiência nem as ferramentas necessárias, pode se tornar uma dor de cabeça ainda maior. Então para isso existe o Centro de Reparos de Sidney CBD, aqui na Austrália. E você pode enviar o seu aparelho pelo correio, caso você não more por perto. E aqui nós receberemos o seu aparelho, os contrataremos e enviaremos de volta para você assim que estiver pronto. Assim como fazemos também todos os dias. Aparelhos de todas as diferentes marcas, então aqui você não precisa se preocupar. David é um dos nossos técnicos mais experientes, então o reparo aqui é certeza de sucesso. Desta forma David agora faz o reparafusamento de todos os componentes e todos os parafusos, sem deixar nada de lado. O aparelho continua com um pouco descarregado, David ali deixou após um tempo e o aparelho dá um sinal de 2%. Desta forma começamos ali por ligar o aparelho e faremos os principais testes. Dentre eles temos o teste de bateria, de câmera frontal, câmera traseira, toda a parte de som e principalmente de gravação. Alguns dados não serão mostrados, pois falamos pela privacidade de nossos clientes. Então dessa forma, David aí é o nosso técnico maravilhoso. Ele testa nesse momento o sistema de câmera e também testaremos o sistema de som. E como você pode observar, todo o sistema de touch e brilho da tela respondem de forma 100%. Então tudo está ok em seu devido lugar. Após isso, continuaremos para a montagem completa do nosso aparelho. E aquele procedimento que fizemos anteriormente de desmontagem faremos ao contrário. Colocaremos tudo no lugar, incluindo todos os parafusos e também todas as proteções. Essa aí é a nossa tampa traseira. E lembra que no começo nós utilizamos um pouco de fita? Então, ela foi necessária e essencial para que ela não se despedaçasse após a retirada. Assim a gente consegue colocar tudo em seu devido lugar e a tampa não fica com estilhaço soltando o tempo inteiro. Então este é um ótimo trabalho e que você pode economizar uma boa grana caso você entre em contato com o centro de reparos de Sidney CBD. Então, caso você esteja por aqui pela Austrália ou em Sidney, aproveite para nos visitar. Será um prazer receber você e o David está aqui sempre lhe esperando. E observe agora que o nosso Note 20 Ultra já liga e funciona perfeitamente. E essa aí é a nossa tela antiga ao lado do nosso aparelho já consertado. E caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Lembre-se sempre de entrar em contato conosco. Comenta aí abaixo se você tem um aparelho neste modelo e que também possui esse tipo de defeito. David agora coloca nossos elásticos e eles serão responsáveis por manter a nossa tampa traseira no lugar e fixa. Deixaremos assim por alguns momentos até o momento em que entregaremos para o cliente. Assim, quando ele for pegar, tudo estará preso e fixo e a cola também já estará seca e pronto para uso. Então fique à vontade para visitar toda a nossa biblioteca de conteúdos aqui no YouTube. Foi um prazer ter vocês conosco. Muito obrigado por assistirem. Tamo junto galera e até a próxima. Aqui é o David do Centro de Reparo de Sidney CBD. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contrato com o Centro de Reparo de Sidney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sidney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.